O resto de nós não vai sair daqui. Por mais que eu odeie admitir, pra vencermos essa, alguns de nós vão ter que perder. Essa não é a briga de verdade, Steve. Tá legal, Sam. Qual é o plano? Precisamos de uma distração. Alguma coisa grande. Eu tenho uma coisa meio grande, mas não dá pra sustentar por muito tempo. Ao meu sinal, corram sem parar. E se eu me partir ao meio, não voltem por mim. Ele vai se partir ao meio? Tem certeza, Scott? Eu faço isso toda hora. Quer dizer, eu fiz uma vez. Num laboratório. E depois desmaiei. Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Eu sou o cara! O gigante! Caraca! O homenzinho tá grandão. Ele ficou grandão. Acho que esse é o sinal. Vim aqui no final do vídeo para anunciar que esta é uma versão brasileira que o Daniel quis trazer dessa obra-prima feita pelo Akkriations. Eu não sei falar inglês, mas o link do vídeo original estará aí na descrição. Vão dar moral para o cara que fez esse trabalho muito massa. Obrigado pela atenção. nãoني limpa? Eu não sei. Então,